E aí, seus zoados, beleza? Meu, seguinte, seguinte... Alguém tá me gravando, filma quem tá me gravando. Ei, uma pessoa, lindo, maravilhoso. Vem pra cá, que ele tá de costas. Fala, o que você conseguiu? Nós arrumamos o carro do homem, filho. Em quantas horas? Três horas. Três horas? Ele não sabe, ele não sabe. Ele tá ali em cima, ele não sabe, mas nós arrumamos o carro em três horas. Três horas? Onde que tá o carro? Lá no estacionamento, eu vou lá buscar. Mas eu não vou falar qualquer pra não perder a graça. Fechou. Vocês vão ver tudo, vocês vão ver junto com ele. Vamo, vamo, vamo junto. Vamo nessa. O pai tá aqui meio ansioso. O cara conseguiu, mano. Ele é louco. Ó, galera, ele tá lá atrás lá, ó. Vambora. Falei pra vocês se arrumasse. Na moral pra mim, eu vou lá buscar o carro, hein. Esquece, já tá gol. A ação que eu vou ter é, tipo, agora, junto. Pera, você não viu também, você vai ver agora. Não, eu vou ver agora. É agora, não é agora, ele tá lá dentro, distraído. Não, não é melhor você ficar lá. Não, é, eu não vou nem mostrar o carro. Só pega o carro. Entrando de frente ali, eu chamo ele e já era. Põe ele de costa, põe ele de costa pra não ver. Mano! Vem pra dentro. Não, vem, entra aqui dentro. Vem pra ali. Aliás, você vai ficar aqui nessa mão de roubo aqui, ó. Fica aqui. Eu tava tudo ali conversando. Aqui, encosta aqui. Ó, você vai ter que ficar aqui. Por quê? Se eu te contar um bagulho, você não vai acreditar. Por quê? Seu carro tá... Não, não, olha. Não, eu quero saber. Seu carro tá dentro daquela garagem, mano. Mentira. Te juro por Deus. Mentira. Nossa, ele já até piscou. Você não pode mais olhar. Nossa, nem percebi que era aquele ali. Caraca. Vai ter carro. Aquela branca? Não. Galera, ele tá... Não, não olha, não olha, por favor. Não olha. É de verdade? De verdade. Não olha. Não olha. Eu juro, sei que não tava dando pra ver daqui, mas... Não, pera, pera, pera. Daqui tá dando pra ver. Já. Não, é de verdade. Nossa, eu tô tremendo, viado, por você, mano. Eu tava ali mexendo no celular e daqui a pouco eu fui falar pra vocês... É, ele que me chamou. Falou, tia, pega a câmera dele, vamos gravar uma resenha aqui e tal, vamos começar o vídeo que já deu certo o carro. Eu falei, como assim? Eu já consegui o carro dele três horas, viado? O cara conseguiu um bagulho pra você em três horas. É mentira. Se você olhar agora, você já vai ver o carro. Porque tá escondo. Galera, eu nem vou dar zoom, porque daqui tá dando pra ver o carro. A cor. A cor do carro. Caralho, viado. Não, mentira. Não. A cor do carro é muito louca. Você vai amar o carro. Você gostou daquela de rover cinza? Você curtiu? De verdade mesmo? Eu ia ficar com ela. Você ia? Uhum. E o que que você pediu pra ele? Só que fosse conversível. Ela não achou, mano. Mano. Léo, eu vou ficar aqui com você que eu não quero desligar a câmera. Eu quero que seja verdade. Eu quero desligar. Nossa, viado. Eu não tô acreditando, mano. Caraca, molecada do céu. Vocês vão ver primeiro que ele... Sério? É sério? Ah, não. Mentira. Mentira. Ah, Thiago, não faz isso lá. Meu Deus do céu. Vou olhar, mano. Meu Deus do céu. Olha aquilo ali, mano. Eu vou dar o zoom lá, molecada. Olha o carro novo do Léo. Não, olha. Não olha. Deixa eu ver. Não, olha. Tá seu pai e eu tecar dentro do carro agora, mano. Mentira, velho. Puta que pariu. Meu Deus do céu, moleque. Caraca do céu, mano. Olha aquilo ali, mano. Posso ver? Aqui, olha. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Só quero ver esse grama. Posso ver? Não. CK, a hora que você falar. É conversível mesmo? Parece que não é conversível. É sério, mano. É sério. É sério, mano. É sério. É sério. É conversível ou não é conversível? Eu posso ver. Pera de grama. Se abrir o terra até eu vou deixar você ver. Senão eu vou ter que parar o vídeo. É conversível ou não é conversível? Eu não sei. Léo. Mano, eu tô sem reação, mano. Viado do céu. Olha a frente desse carro. Negra. Vai, ó. Eu quero que a abre. Vamos ver. Meu Deus do céu. Posso ver? Mano, 3, 2, 1. Olha o teu carro novo, viado. Olha o teu carro novo. Moleque do céu. Meu Deus do céu. Decar do céu. Caraca, mano. Que beleza, mano. Deixa eu arrumar você, viado. Olha o carro. 3 horas. Eu dei dois dias e o cara fez 3 horas, mano. Aqui eu arrumo, pai. Me dá a missão que eu vou desenrolar. Léo do céu. Entra dentro desse carro. Ah, olha isso aqui, pai. Caraca, mano. Terna vermelha. Manda, cara. Não, senta ali, pai. Senta. Léo. Ah, não é esse carro, não. Mentira. Não, você não comprou um Land Rover conversível, não. Eu comprei o carro da pessoa sem saber se ele ia gostar. Eu falei, mãe, eu vou custo tudo ou nada. Verdade mesmo, hein, mano. Mano, na moral. Fala pra eu falar, pra eu falar. Pior que eu fui e comprei o carro, fui lá da pessoa, comprei o carro e não sabia se ele ia gostar. Fala. Valor? É. 200 e pouco, não vou falar valor. É mais de 200. Nossa, mais de 200, mano. É um pouco a mais do que aquela ali que eu andei, ó. Na hora que eu vi a cor, olha, eu fui ali com ele, eu não vi o carro na garagem lá no fundo. Na hora que piscou, eu falei, não é. Não é possível. Eu achei que era essa daqui. A tela é bonita. Sério? Vai ser hora aqui. Ah, não. Tem cara, ó. De verdade, cara. Três horas. Leo, seu carro novo. Verdade. Ah, não, Leo. Olha aí. Olha o C aqui dentro, mano. Olha a câmera aí. Ah, vamos. Rapaziada, vem o carro aqui, mano. Fala aí, comenta, velho. Vou dar rolê, vou dar rolê. Vamos, mano. Vai, entra aí. Vamos, vamos. Mano, só tem duas portas. É sentido, mano. Ah, não tem duas portas. Não, velho. É esportivo. Nossa, mano. Na moral. Ah, entra por aí todo mundo, ó. Eu não sei nem como entra. Nem eu. Ixi, não sabe não, viado. É, tem que colocar pra frente. Meu Deus do céu, velho. Olha que interna é essa aqui, velho. Olha, 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 olha. Ah, mais espaço aí nesse banco aqui. Mano, na moral. Primeiro rolê de conversa. Vá lá pra frente. Nossa, deixa eu ver. Eu não sei mexer muito ainda, gente. É que meu pé não tá cabendo aqui, Léo. Eu tô indo desgrama. Não, ele é espaço aí. Achei, achei, ó. Achei, achei, achei. Não, dá pra me levar muito mais pra frente, ó. Ah, não. Ficou bom? Ficou top? Eu tô bom, eu tô bom. Gente, é todo mundo, mano. Nossa, esse aqui tem cara. Como que você achou, mano? Com o cabelo pra fora. Como que você achou, mano? Pior que eu comprei o carro pra ele, mano. Se ele não quiser, eu ponho pra vender. Vai ser ele não gostar da cor, não gostar do interno. Eu ponho pra vender, mas eu comprei. O interno é esse, mano? É o Nardo, mano. Uma cor nervosa do Nardo. É, mano. Ninguém tem, mano. Ninguém, ninguém. Pode procurar alguém que tem um carro que gosta aqui. Ninguém tem. Sério, de verdade? É exclusivo, de verdade. Pô, rapaz. Mano, que que que... Essa configuração cinza com interior vermelho. Mano, olha isso aqui, velho. Só você tem, mano. Que que que... Eu quero colocar tudo que tem pra colocar aqui nessa rádio aqui. Mas anda... Tá com 32 mil esse carro? É zero. 32 mil km. 32 mil km. Eu nem tinha visto, ó. Rapaziada, 32 mil km tá bem ali, ó. Eu já vou olhar direto a quilometragem. Pra mim é importante a quilometragem. É, mano. Vou tirar aqui o freio de mão, que eu não sei nem que tiro. Aí, ó. Câmera de ré, ó. Nossa, a câmera de ré parece a câmera que eu tô gravando aqui agora. Parece, velho. Meu Deus do céu, velho. Na moral... É o mesmo esquema que você andou, eu acho, ó. Troca aqui. Não, é esse mesmo. É o mesmo esquema? É. Aqui, freio de mão aqui. Deixa eu ver o cinto, passa o cinto. O cinto é preto, meu irmão, ó. Nossa, que uma perna que é essa. Mano, que bagulho, louco, mano. Tem cinto atrás. Ainda bem, né, pai? Tem que usar, porque dá pra... Meu amigo do céu. Ah, meu Deus do céu. Vou até fazer um story guardar esse story. É, guarda aí, tio. Meu Deus. Ô, taca as quatro no carro. Tá, não, não. Volta aí. Pode ir. Vamos testando. Vai, Tiagão, daí de trás. Tiga, vai. É daqui, ó. Tem que ser daqui, ó. Meu Deus. Ha, ha, ha. Olha, vai, vai. Apacinhada, né? Nossa, eu... Ô, parece que eu tô pelado aqui, viado. Parece que alguém vai bater. Ó, atrás você vai, legal. Parece que eu tô numa... Numa piscina, parece uma jacuzzi. Mano, cê é louco. Ai, ai. É 2.0 turbo, TK? É sim. É isso aí. Nossa, vamos ver. Vou acelerar, hein? Vai, acelera, vamos ver. Vamos ver aí. Nossa! O Renato vai doida, viado. O Renato vai doida. O Renato vai doida. A hora que o Renato vem... Meu amigo do céu. Ela é turbo. Eu percebi, sabe por quê? Na hora que você pisa, encheu a turbina e eu vou... Mano, encheu a turbina, velho. Não, velho. Na moral. Eu vou falar pra você, eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo muito estranho aqui atrás, mano. Você não tá me sentindo estranho? Mano, sei lá, mas aquele carro de cinema só. Nossa, mano. Se eu for tirar uma caca de nariz agora, por exemplo. Todo mundo vê, mano. Todo mundo vê. Mano, eu não acredito que você achou esse carro, mano. Achei, velho. Achei. Você vai fazer mais precinho pra mim, né? Dizendo e pouco. Dizendo e pouco, pouco. Dizendo e pouco, pouco. Pouco, pouco, né? Pouco. Dizendo e pouco, pouco. Não muito, pouco. Tá bom. Mano, a moral, velho. Olha isso aqui, mano. Mano, é tipo... Olha isso aqui, velho. Eu queria um carro comersível, mano. Era aí disso que eu tava falando. Eu queria que esse banco abaixasse um pouquinho mais pra baixo, mas depois... Ele baixa aqui, pô. Ah, sai daqui, tio. Tá maluco? Acabei de pegar o carro, doido. Tá maluco? Ele baixa aqui. É esse aí, vixi-maria. Carro doido, velho. Mano, que carro louco, mano. Diferente, né, mano? Eu nunca vi, nem tinha visto. Baixa aqui, viado, banco. Aqui do lado tem um botãozinho de pra frente e pra trás e você põe pra baixo. Ah, tá. De pra frente e pra trás e põe pra baixo. Ah, achei. Ah, baixou. Ihhh. Apertou aí pra você, tio? Ih, o quê? Não, tá de boa. Não, senão eu teria falado. Mano, olha... Combinou com meu tênis. Nossa. Mano... Tecar do céu, mano. Que carro é esse, velho? Que carro. É estouro, esquece. Não, mano. Eu vou dar aquela voltinha. Depois você vai falar o quê que tem dentro. Cinco centavos. Nossa. Nossa, já veio com dinheiro. Vou guardar. Vou fazer uma plaquinha pra deixar em mim. Meu Deus. Nossa. Nossa. Mano, do céu. Como é? Eu tô olhando essa câmera. Os vlogs a partir de hoje. Que merda. Os vlogs vai só ser assim, mano. Nossa, mano. Mano, que louco, moleque do céu, velho. Você tá maluco. Parabéns, Léo. Parabéns, Léo. Parabéns, Tim. É. Eu vou fazer uma foto somente. É, faz aí. O Renan, mano. Os caras vão pirar o boquinho. Eu fiquei imaginando. Meu Deus. Imaginando a cara do Renato. A cara do Renan. A cara do Boquinha. Igual você falou, pai. A cara de todo mundo. Olha que eles veem. Você é louco, Léo. Imagina a cara da mãe. Eu não vou falar nem muito de você pra vocês vão ter cara. Tá louco, mano. Ele vai falar. Vai, todo mundo olha aí, então. Vai, vai, vai. Olha a foto, a foto. Ah, moleque. Mano, essa foto vai ser histórica, Tim. É, vai ser histórica, Tim. Sério. Mano, eu quero ver a cara da minha mãe. Ô, moço. Você é a mãe? Moça? Você é a mãe? Esse carro é bonito? Esse carro é bonito? É, eu falei. Mano, toda mãe vai gostar, velho. Mano, que loucura. Yahoo! Que louco, mano. Mano, de verdade, velho. Eu vejo no carro todo dia, mas com resenha assim, meu. Só vocês, meu. É? Todo dia eu vejo no carro. Todo dia, todo dia, mas com resenha assim. É que pouca gente entrava também. É. Mano, na moral, eu amo o que eu faço, mano. Eu falo pra você. O Toguro fala no Instagram dele que eu acompanho ele. Ele fala assim, trabalhe, sempre trabalhe. Ó, TK, eu não sei que você só me der assim. É. Mas a minha é, e eu espero que é de vocês também. Trabalhe com o que você goste e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Exatamente. Mano, é isso, velho. Eu vim a Trampailer como se viesse passear, porque eu gosto do que eu faço. Mano, trabalhe com o que você goste e você nunca mais vai trabalhar na sua vida, velho. Na moral, vou colocar esse carro de ré, segura aqui. Meu Deus do céu. Mano. Vai pôr de ré o carro aqui. Vou, vou, vou. Ele ainda não caiu. Será, Beto? Você vai conseguir pôr de ré? Vou, irmão. Então vai. E aí, Thiago, consegue pôr de ré? Tô vendo aqui os bagulhos, parece a rua da Serra da Bagunça. Serra da Bragança. Bagunça. Camerazinha. Mano, na moral, velho. Que carro louco, mano. Que carro louco, mano. Que carro louco, mano. É tipo, o cara vem tatuando a pé, entendeu? Tatuou a pé. Eu fico imaginando um animal. Pô, ele é alto, hein? Nem pegou a frente. Não, dá pra ir no mercado de boa. Dá pra fazer tudo. Estaciona fácil. Yahoo! Olha a ré do bagulho. Passa a ré, mano. Você não precisa nem olhar no retrovisor. Só dentro do meio. Só como eu só fico madurando pra retrovisor. Meu Deus do céu. Vamos ver se repita quando vai bater? Ah, acho que eu desliguei o... Segurou, segurou. Pra não ficar... Vou parar de andar. Desliguei aqui pra não ficar enchendo o saco. Agora tá ligado. Ah, demorou. Entendeu? Sensor. Depois eu quero que você me explique um pouco mais sobre o carro, mano. Aqui, ó. Tá desligado. E como volta o teto? Quero ver o teto. Aqui, ó. Aperta o botãozinho aqui, ó. Pra cima. Puxa pra cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Parece que você veio bater na cabeça, né? Ai. Eu abaixei. Olha aqui. Eu tô aqui embaixo. Mano. Como era aquela primeira Evoque. Isso. De boa. Dá pra ir no mercado de boa aqui. É mesmo? Nossa, mas a internet é vermelha. Meu Deus do céu. Ah, velho. Na moral... Que carro louco, mano. Você tá maluco? Eu não sei se eu vou bater ali. Eu não quero nem bater. aqui. Chega aqui. Aí, ó. Ele até ajudou eu aqui. Porque eu não quero bater aqui no outro carro. Tiago, tá preso aí? Eu não sei como se solta, mano. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, é apertadinho. É? É. É. Igual o Camaro, viado. Ah, entendi. Rapaziada, que carro nervoso, mano. Eu tô feliz por você, mano. É esse, mano. É esse, mano. Meu Deus do céu, mano. Pai, é esse? É esse, mano. Eu comecei a mexer no banco. Olha que o banco faz, mano. Ele começa a andar sozinho, ó. Aí você tem que parar. Tiago, não é igual o Camaro. Olha aqui, que louco legal. Pra você sair, ó. Pra você sair, é só apertar pra frente. Eu mesmo nisso aqui. Você consegue colocar pra frente pra você ter espaço pra sair. Caramba. Tiago, mano. Mano. Porra. Porra. É catacombo, despedado. Esquece. Viu? Como? Por isso que é a loja mais famosa do Brasil. Não tem. Não, parece que você perde uma ligação naquela hora que você saiu. Mano, foi menos de três horas. Coloca aí. A equipe já vai cinco vendedores a milhão ligando pra todo mundo atrás do carro. Mano. Foi menos de três horas. Foi menos de três horas. Deu três horas porque até chegar o carro e buscar de guincho chegar, demorou três horas. Mas foi menos de três horas. Pai. Sai daí, desgramadinho. Caramba, mano. Olha com outra pessoa dentro. Você percebeu uma, Luiz? Tem, mano. Saiu um bumbum com ele também. Tiago. Meu céu, velho. É ele, mano. Nossa, eu não consigo nem passar. Deixa aqui, mano. Filma a capota abrindo. É, é. Filma. Abre aí, abre aí. Tem que apertar aqui, ó. Ó, mas vou falar real. Vai ser igual os vídeos do Renato. Tem vlog de uma hora. É do outro lado, Zé Arruela. Você tá fechando. Ei, você se fechou tudo. Nossa, o seu filme nervoso que tem nela. Tá abrindo, tá abrindo. Mano, que louca, velho. Ih, mano. Que da hora isso aqui, mano. Nossa, pai. O que você acha que a mãe vai achar? Não, mano. A mãe. O jeito que a mãe é, ela vai nem mais gostar, né? Nem mais gostar, né? Eu também acho que não, mano. Tiago. Que bagulho louco, mano. Que bagulho louco, mano. Que bagulho louco, mano. Nunca na minha vida achei que ia ver um carro desse de perto. Eu também não, mano. Para que você fale. Tipo assim, ó. A V4 é bonita? Foi muito botada? É. Mas, velho, é muito cara. E olha o conversivão aqui, mano. Para quatro pessoas. Olha o que você falou. Eu achei que não ia conseguir, sabia? Esse carro? É. Eu também não. Você sabe o que eu pensei? Eu pensei que ele ia conseguir. Sabe o que eu pensei que ele ia conseguir? Eu pensei que ele ia conseguir esse carro na segunda. E a gente tinha que adiar a volta. Tipo, ficar aqui até ele encontrar. Eu não sei se você já quis que o outro. Esses carros aqui tem uns que custam, tipo, 300. 300. Isso é muita grana. É. Isso ainda tá no 200 e pouquinho ali. Com valor intermediário, né? Comparando. Com o carinho. Com o carinho. Zero. Zero, mano. Ela é um pouco a mais essa aqui. Bom, na moral, agora falar com vocês. Mano, é muito, muito nervoso, mano. De verdade. O barato é fera. De verdade. Vocês foram atrás dos carros. Que misericórdia, mano. É Range Rover que fala? Isso. Range Rover, Range Rover Evoque. Range Rover? Range Rover é o que a gente falou. É a marca. Range Rover. Range Rover é o modelo. Ou seja, você tá com o mais top da Range Rover. É? É? Depois tem a Velar, mas aí já é outro nível. Já é outro. Mano, esse aqui é o mais top da categoria Range Rover. Não sei, mano. Mano, conheço o carro agora igual vocês. Vou estudar mais sobre o carro. Mano. Olha, vem rabicho. É verdade. Nossa, vou colocando o jet ski aqui. Que verdade. Olha essa Thumbs. E vem meu jet ski pra Porto Rico. Nossa. Eu vou comprar um jet também, rapaziada. Nossa, mano. Meu Deus do céu, mano. Ele é muito bonito, Léo. Ele é, mano. Mano, eu acho que... Olha isso aqui na câmera, Thiago. Eu acho que merece um videoclipe. É, mano. Na moral. Rapaziada. Em 3, 2, 1. Um mega videoclipe desse novo meu carro. Que ainda não é meu, mas... Vai ser meu. É seu, porra. É seu. Eu não sei, mano. É meu? Essa parca aqui. Mano. 3, 2, 1. Um mega videoclipe já, rapaziada. Tchau, tchau. A gente não vai dar um problema, só que não vai dar um problema. Não vai dar um problema. A gente vai dar um problema de depressão, onde você vai estar em Washington, D.C. É rapaziada, esse aqui é um mega videoclipe do meu carro Mano, com certeza vai ter mais assim que eu chegar em Londrina pra mostrar pros meus amigos Até porque eu acho que eu vou ficar com esse carro, mano Só vou ver se esse carro aqui é realmente o meu carro É agora, mano Tipo assim, eu fiz um clipe pra vocês porque eu acho que vai ser Pai, é agora, mano Esse carro ainda, rapaziada, ó Eles trouxeram pra mim ver O TK já pagou ele E tipo assim, todo mundo fez um suspense enorme Porque ele sabia que ia gostar do carro Realmente eu gostei Mano, eu ia ficar com aquele ali, ó Aquele cinza Mano, pai, o que você achou, pai? Ah, Leandro, se deve tudo ser Eu trouxe você por isso porque eu sabia Eu vou comprar outro carro Eu vou comprar Pai, é esse aqui, pai Pai, sabe por quê? O estilo, o banco, a cor do carro Conversível E o outro é lindo Ah, mano Sabe quando você fica... Pai, eu sei que aquela... Isso é de paixões, mano Sabe quando você olha e você tem uma... Um negócio que só... Só com aquela primeira impressão que você tem, sabe? Tipo assim, pai Eu sei o que você tá querendo dizer Tipo assim, aquele carro, rapaziada Que eu queria pegar Ele é mais barato Um pouco mais barato Porque é cento e poucos Esse aqui é duzentos e poucos Só que eu tenho dinheiro desses duzentos e poucos Pra dar nesse carro, mano Eu amei Esse aqui Eu sei que é muito lindo Azul, conversível, esportivão Só que esse aqui é trezentos e muitos Tipo, é... Você lê caro zero e... Mas pra você, acho que já não ainda não dá Não dá, mano Esse aqui Rapaziada do céu Que sonho, mano É um sonho, mano É um sonho porque... Mano, uma Evoque Evoque Camaro na garagem Tipo, já pensou, mano? Já parou pra pensar nisso aqui? Seu chevetinho Vou colocar o chevetinho Já vejou colocar o chevetinho do lado de uma Evoque no Camaro? Aí sim, hein? Mano, é sonho, mano O chevetinho é mais fero, o chevetinho É o problema do chevetinho Eu também, mano O chevetinho, eu não saio que o chevetinho É só resenho Só resenho, só risado Vixe marido É muita risada Thiaguinho, mano Fez o clipe? Fiz, mano Parece que quando faz um clipe o carro já é seu Eu vou querer assistir esse vídeo, mano Eu também Esse cara... Vamos lá em cima na sala do... Parabéns, mano Do duzentos e pouco? Não Vamos lá em cima? Esse pouco vai virar muito Não, não Tá brincando, tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tudo que eu falei, eu cumpri Gente Pagulho louco, mano Pagulho louco Vamos dar um rolê com ele De novo? Amanhã? Vamos Estrear? É Não, mas eu tenho que ver Eu vou comprar o carro Ah, vai dar certo Vamos lá ver Ele até vendeu o Golf Não, vendeu o Golf Não tem como não dar certo O Golf já tinha comprado O Golf já era mesmo Rapaz, o cara vendeu o Golf mesmo De três horas Com o carro Mola de roubo O Golf já vendeu o Golf já Que não é mesmo Ai, era dele Agora já vendeu Sabe o que é legal? Você tá aqui, vocês são testemunhas Tudo que eu posto é verdade É, mano É, mano Sério, eu vi histórias Ô, sabe como ele vendeu o Golf? Na mesma rapidez que ele achou esse carro, mano Foi na mesma rapidez mesmo Foi isso mesmo Foi bom Ah, eu esqueci o meu tripé lá Eu tiro o tripé pra fazer videoclipe pra vocês Tá Vamos lá, nossa linha Bora Vamos lá Vê se você vai gostar dos bancos É, tomara Tomara que o banco aprose Meu Deus Gente, aguanta aí, cara Duzentos e pouco, quanto? Duzentos e pouco, pouquinho Pouco pode ser de mil a novecentos e noventa e nove Tá maluco? Mano, assim que ele falar os duzentos e pouco Eu falo pra vocês Vamos ver se é pouco ou não é Eu jogo o link pro TK também Vai querer falar agora ou vai falar depois? Vai falar? Vamos ver Vai falar agora ou vai falar depois? Fala pra mim, fala pra lá Fala, fala Eu sei que você falou pra qual é o meu pai Duzentos e trinta e nove novecentos Duzentos e trinta e nove novecentos Certo? Duzentos e trinta e nove novecentos Duzentos e poucos Se fosse mais de vinte e cinquenta seria muito Exatamente É meu ou não é? É, tem que fazer o seguinte, ó Vamos, hein Se bater um milhão Vou te dar o documento do carro Você não vai gastar com o documento do carro O quê? Fechou? Deu Agora você tem que falar com o pessoal aí, mano Mano Pera aí Vou fazer o seguinte, rapaziada Vou conversar com o TK Vou ver se aprovar Tudo que eu quero que eu aprove Que, mano O carro é lindo Mano Olha aquele carro ali, mano Eu quero ele Mano, dá? Você sabe que dá Eu acho que dá Eu sei que vocês aí sabem que dá Só que Vamos ver se dá Então, guarda um pouquinho Só um minutinho A gente vai conversar Aquele papo Aquele papo de papelada chata do caralho Que vocês não... Calculadora? Putz maria Você tá maluco Mano, só um minuto A gente já volta Aí, ó Tô mais feliz E ele é um pouco mais triste Mas nós debateu Qual o valor que você fechou pra mim? O homem aqui pra negócio Ele é duro, hein? Eu sou bom? 235, vai 235 Tirei praticamente 5 mil reais O valor do carro Isso, mano Ele pagou no Golf GTI Bem já Que ele queria dar um pouco mais Eu falei Não Vou comprar aí Vou vender aí Você vai comprar bem E agora acabou de tirar 5 barão E negócio fechado Fechou Agora fechou Negócio fechado O carro é meu Mano, eu vou chegar lá embaixo Gritando O carro é meu E agora, gente Eu quero que vocês me ajudem Vocês aí agora Para o que você tá fazendo Abre outra aba Não fecha o vídeo, tá? Abre outra aba Segue o Tekar Mano, primeiro link Na descrição do vídeo Segue ele Ele tá com 900 970 mil seguidores 970 Isso, mano Tá aparecendo, ó O Insta dele aqui do lado Para vocês É esse aqui Mano, segue ele Ele é verificado E ele quer ter 1 milhão 1 milhão de seguidores E eu vou conseguir você fazer isso Porque, mano Meus fãs Eu sei que os meus fãs Eles fazem tudo por mim É fiel, mano Os caras são bravos Tá ligado? Você falou que você vende carro Mais de 1 por dia Sim Eu tô falando que o meu público É fiel, mano Eu quero só ver, mano Mano, rapaziada Segue ele, ó No primeiro link Na descrição Mano, primeiro link Você não vai fazer mais nada Desce um pouquinho Clique no primeiro link E segue o Tekar Mano, eu vou Eu quero cumprir Do que eu tô falando aqui com ele Porque ele cumpriu O que ele falou comigo Falou que ia arranjar o carro Em 2 dias E ele conseguiu em 3 horas Meu parceiro 3 horas E eu quero falar pro meu público Mano, meu público é foda Eles vão fazer isso Mas vai seguir em peso Quero ver lá, mano Já tá quase batendo 1 milhão Pecazão Quero gritar Quero gritar Pro povo lá embaixo Carro em mil, mano É agora Eu vou gritar agora Cadê o... Eu deixei o tripe lá embaixo? Deixei, né? Mano, eu quero gritar Carro em mil Tá maluco Mano, na moral Ô, pai Ô Cadê o meu pai? Mano, eu acho que demorei pra caramba Pra conversar de pecado Ele arrancou 5 mil barão, tá? Uhul Cadê? Ô, pai Ô, Thiago Mano, esse carro é meu, caralho Uhul Cadê? Cadê, ô, pai? Ô Deixa eu falar Deixa eu falar Abre aí, abre aí Não, não, não Deixa eu falar, deixa eu falar Pelo amor de Deus Pera aí, para o seu vídeo, tio Eu não quero dar spoiler, mano Pelo amor de Deus O quê? O carro é meu, mano Cumpri aí, pai Nossa, meu Deus O que que você tá fazendo? Não, não, não Eu já demonstrei seu carro Não, não, não Não, não Não, não, não Mano, tá lá dentro Ele tá falando comigo Sobre o carro Faz emoção, mano Que? Fala que eu peguei o carro dele Eu vou falar Tá louco, você tá pegando o carro dele? Eu sei andar Mano, é difícil Eu já andei, ó Pra cá Você vai de réu ou de frente? Eu vou de réu Pra cá Aí depois coloca pra frente Vai lá Os caras pegaram o carro do TK, mano R8 O TK tava conversando comigo lá em cima, mano Mano, os caras pegaram o carro do TK, mano Olha lá, olha lá Olha lá, mano Nossa Ô TK, deixa eu falar com o TK, deixa eu falar uma coisa pra você Eu acho que é isso aí Eu acho que é isso aí Quem que deu a chave pra ele, mano? Sei lá, os caras ali Mano, só... Eu não tô nem aí com o seu carro Eu tô nem aí com o seu carro Eu quero saber do meu, parceiro Mano, esse carro aqui é meu É meu É meu carro, mano Handyrover, mano Handyrover, mano Quem diria, mano Quem diria O TK? Vai pegar o meu carro Você deixou o cara pegar o meu carro, mano Pô, os caras pedem que ia dar a volta Você tinha deixado Um dia, meu Você não sabe ainda com esse carro não, pô Mano, esse carro aqui é o meu Caralho Pô, mano Mãe Conseguimos Tá, porra, rapaziada Entramos um carro Você tá maluco, mano É, mas eu tava a felicidade, tá ligado? De verdade, mano Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês Não foi fácil Nunca foi Sempre trabalhei demais E Deus vem sempre abençoando, meus amigos Sempre brincando E sempre trabalhando também Mano Porra, velho Uma evoque conversível Que eu não sei nem como tá sendo a imagem pra vocês aí Eu quero até ver esse vídeo depois Puta que o pariu, mano Olha que carro nervoso Ai, meu Deus do céu Você é maravilhoso comigo, meu Deus Você é muito bom Você tá maluco, velho Não faço ideia, mano A ficha não caiu ainda O carro acabou de chegar, velho Acabou de chegar, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá maluco, mano Gente do céu Gente do céu, mano Tamanho desse carro Eu vou viajar com ele pra Londrina, mano Meu pai, Thiago Meu pai, Thiago Vai comigo Nesse carro A gente vai levar ele pra casa Porra, mano Não tô acreditando, velho Obrigado a todo mundo, tá? Vocês são foda, mano Vocês Vocês São demais pra mim Eu não sei como vocês gostam tanto de mim Às vezes eu paro e penso na hora de eu dormir, tá ligado? Mano, eu só sou igual vocês, mano Eu sou um menino Que gosta de jogar bola Solta pipa Jogar free fire Ele tem amigos Só grava o meu dia a dia, mano Como você pode gostar desse cara tonto aqui igual eu? Você tá maluco, velho É muito louco Mano, olha isso aqui, velho Eu quero que todo mundo aí Que tenha um sonho, mano Possa realizar ele, sabe? Todo mundo de verdade Mano, vocês vão conseguir Tudo que vocês quiserem Vocês vão conseguir Trabalhe e nunca desacredite, tá ligado? Mano, na hora que eu falei pra muita gente Que eu ia estar aqui hoje Pra comprar carro aqui na ATK Ninguém me acreditou Ninguém nem quase deu bola, tá ligado? Mas eu não tô falando dos meus amigos não Meus amigos me incentivaram Tô falando de pessoas que tipo assim Nas antigas até Sempre desacreditou E mano, pra essas pessoas Você não precisa falar nada É só chegar de nave nova e falar Mano, eu trabalhei e consegui Mas é isso, mano Você tem que dar valor mesmo Na sua família, nos seus amigos Igual eu faço E sempre faz seu trampo, tá ligado? Nunca tenta atrasar o lado de ninguém Porque você vai estar se atrasando A pessoa não tá nem aí Só faz o seu Igual eu faço Igual todos os meus amigos fazem E a gente vem realizando sonho a cada dia Eu quero agradecer a Deus De verdade Por mais uma conquista E velho Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Espero muito que você tenha gostado Eu vou andar mais com o carro Vou Mano, gravar Esse é meu carro novo Realmente Com um mega videoclipzão Andando na estrada e tudo mais Mas hoje eu comprei o meu carro novo Porra, mano Comprei, né? Obrigado, meu Deus E esse vídeo vai deixando por aqui Em 3, 2, 1 Obrigado, mano De verdade Muito obrigado a todo mundo Amo vocês, rapaziada E depois eu vou gravar vídeo Da reação do Thiago Mesmo andando comigo Meu pai, minha mãe Todo mundo Vai ter vídeo de tudo, tá, gente? Não se preocupe Agora é meu Posso fazer o que eu quiser Obrigado Tchau Olha quem chegou aqui Parabéns, mano Parabéns, legal Duas sensações ao mesmo tempo Duas sensações ao mesmo tempo, mano Tô realizado Você tá realizado Não, 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 não Não, não, não